Há dois anos, Daniel Mastral e sua atual esposa, Dai, participaram do podcast Inteligência Limitada. Nesse podcast, Dai contou que havia sonhado que Jesus encontrava Daniel Mastral e o abraçava. Daniel revelou que estava pedindo para Jesus o levar. Confira! Mas antes, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. E eu li o livro de Jó. Eu não conhecia nada de Bíblia, né? Eu achei, poxa vida, parece uma coisa estranha, né? Jó era justo, o que é que Deus permitiu Satanás retornar o cara, né? E hoje eu senti isso na minha pele, né? Fui subtraído de muitas coisas e minha fé não foi abalada. Eu achei até estranho isso. Eu procurei dentro de mim. Eu vejo uma comparação na sua vida com o Jó, que é o seguinte, um homem de Deus, um cara que procura e de repente é subtraído, né? É. Mas é um teste, porque o teste parece uma palavra boba, né? Por que Deus vai testar você? Ele sabe o seu íntimo. Sabe, Senhor, ele já sabe o que aconteceu. Mas eu acho que ele fortaleceu a minha fé. Paradoxalmente, fortaleceu a minha experiência e fé com Deus. A fé, ela é fruto de uma experiência. Antes eu conheci, realmente eu ouvi falar. Eu li o texto e pronto. Ok, o texto é esse. Mas quando você experiencia aquilo na pele, e eu sondei meu coração, procurei, engraçado, não tenho raiva, não tenho rancor, né? Eu tenho algumas perguntas sem resposta, mas não tenho raiva, né? Não acho que Deus me castigou, né? Então, Deus não te livra do deserto, mas Ele te dá força na travessia desse deserto. É claro que minha vida ficou muito árida, não vou fazer poesia. Entrei em depressão, busquei medicação, tratamento e tudo mais. Depois eu perdi minha esposa também. Então, eu acho que quando você veio, você não tinha perdido entre sua esposa, foi depois? Não, não, foi depois. Até um ano que eu perdi ela. Ela faleceu dia 30 de maio do ano passado. E como que... Ela foi dormir, deitar à tarde e não acordou mais. E ela pedia isso pra Deus. Havia dois anos que ela estava pedindo. A gente orava junto, ela falou, eu queria um dia dormir e acordar no céu. Eu falei, pô, mas não vai antes de mim, né? Vamos deixar aqui sozinha. Aí eu fiquei sozinho. Falou da ausência do filho. É, ausência do filho. Ficou muito, acabou com ela. Então, não abalou a fé dela também. Tanto é que ela me ajudava a escrever os livros, a história de mito, ela escrevia junto comigo. O olhar feminino, toda a parte médica dos livros, ela é médica formada, ela que escrevia. Então, a gente escrevia junto. E agora é um grande desafio pra mim terminar o livro sem a presença dela. Como é que eu vou pegar os textos que ela escreveu e tentar o mesmo brilhantismo, né? Manter a peteca. E em algum momento, abalou tua fé a morte dela? Não, não. Eu vi que Deus recolheu ela pra poupá-la. Mas pra mim, eu fiquei sozinho. Então, eu fiquei sem âncora nesse mundo. Aí eu pensei, bom, e o que restou pra mim aqui? E eu confesso, acho que eu já falei em algum lugar isso, eu falei em vídeo. Eu pensei sim. Pensei, tive de ação. Né? E assim, o senhor não quer morrer, ele quer tirar dor. Era uma dor tão grande, era uma angústia, um negócio indescritível. Que aquilo simplesmente pare, né? É, eu só quero que aquilo pare. Então, pensei sim, planejei. Escrevi carta, fiz todo o protocolo, né? Juntei três métodos diferentes pra ter certeza. Eu preciso morrer, né? Meu Deus. Mas aí, o que acontece? Olha como a misericórdia de Deus é incrível, né? Primeiro, Deus me calçou na terra. Me colocou âncoras na terra, né? Eu já conheci a Day, que é a minha atual esposa, há 10 anos. Ela vai sentar aqui com a gente. Era a minha ovelha, colonista no meu portal, líder do ministério. Já conhecia, vi a filha dela crescendo, Alice, Mateu também. Então, ela, pra trazer um conforto pra mim, né? Ela pegou, veio tentar me ajudar com a terapia holística. Ela é terapeuta holística, com as pedras. Aliás, é um grande equívoco as pessoas acharem que pedra é do diabo. As vestes dos sacerdotes, né? Tinham pedras, tinham 12 pedras. A coroa dos reis, tinham pedras também. Na Jerusalém Celestial, tem pedras. As pedras têm uma energia, né? O relógio de Quartzo tem energia. Por isso que ela é precisa. O Quartzo emite uma pulsação, uma vibração. Então, ela veio me ajudar com o que ela podia, né? E ela sabia que eu tinha uma ligação muito forte com a Alissa, né? E ela lembra muito meu filho, esse menino. Lembra bastante meu filho. Até o jeito dela. Então, ela falou, ah, fica uns dias com a Alissa na sua casa, né? Assim, talvez pra trazer um conforto pra mim. Mas eu não me senti bem. Eu não vou ficar sozinho com ela em casa. Vem você também. Você é mãe, né? A gente foi se aproximando, foi se conhecendo melhor. Começamos a namorar. E aí, assim, tem um poeta que diz que a vida é curta pra ser pequena, né? Então, eu pensei, pô, sei lá, eu vou ficar esperando, namorar, noivar, casar, né? Eu falei, propus pra ela, e aí? Vamos casar, né? E ela topou. A gente casou no Cartório. Vem pra cá, Alissa. Não sei se ela pode estar com os filhos aí. Vem pra cá. É, casamos no Cartório, né? Passou a morar comigo. E depois, eu já tava casado com ela, tudo ancorado aqui na Terra. Quer dizer, eu tenho uma responsabilidade agora com uma família. Aí, eu vim saber de algumas coisas que uma pessoa de a minha mais alta confiança me traiu. Se eu soubesse disso há um ano atrás, eu teria mais. É mesmo? Então, teria. Se juntasse com a morte. Ah, juntasse tudo, eu teria mais. Sem dúvida, eu não ia suportar. Mas traição, você me contou. Foi de dinheiro. Assim, foram vários níveis de traição que eu tive. De ganhar, de mentir. Mas, assim, quando uma pessoa que você confia demais, né? Que, assim, tá na sua casa, conhece, tá no seu dia a dia ali, né? Anos, né? Você nem imagina. Você nem imagina. É, como o Judas, né? Que andou com Jesus, ouviu as pregações de Jesus, viu os milagres de Jesus, comeu com Jesus na mesa e traiu ele com um beijo. É mais ou menos isso. Acho que era uma experiência que eu tinha que ter. Eu tinha que entender como é que é ser traído por um Judas. Eu já fui traído em N vezes, né? Mas, assim, um Judas, assim, né? Que tá tão perto. Então, hoje eu vejo a Bíblia diferente. Quando o Paulo escreve, nada me separará do amor de Deus, hoje eu entendo. Não tem nada que me separar, né? Do amor de Deus, né? Quando o Paulo escreve, olha, passei necessidades, né? Passei dificuldades. Eu entendo. Tiraram tudo e... Tudo bem. Eu entendo. E você entende. Hoje eu vejo a Bíblia com outros olhos. Quando o Paulo escreve, meu, viver é Cristo, a morte é lucro. Eu entendo perfeitamente isso. E Paulo chegou a pensar também em ficar mulo. Paulo chegou a pensar em pedir pra Deus levá-lo. Chegou a pensar. Mas ele escreve, contudo, eu escolhi ficar aqui por amor a vocês. Por amor às vidas. Mas quando você falava com Deus sobre isso, me leva desse mundo e tal, você tinha uma resposta? Eu tive, pois é. Eu tive uma resposta. Porque isso é clamar, né? É clamar. Você tá clamando. Sim, sim. É, antes de... Não é só uma vontade. Você tá querendo iluminação. Você tá querendo uma resposta, né? Sim, sim. De qualquer coisa. Exato. Eu pedi pra Deus... Vinha como essa resposta? Então, eu pedi pra Deus, mais uma vez, me leva, né? Acho que o meu propósito tá feito. Eu tenho meus vídeos aí, tenho meus livros, tenho líderes treinados. Não precisa mais de mim, né? E Deus, num sonho, né? Falou comigo. Foi muito claro. Foi muito real aquilo, né? Deus me abraçou e falou, ok, você quer ir embora? Eu vou te levar, né? E eu pedi pra que fosse no dia do aniversário do meu filho, né? E posso esquecer daquilo. Na minha cabeça, isso foi no ano de 2022, final de 2021. E eu fiz isso com Deus, né? E eu pensei, ok, então o aniversário do meu filho seria... Passou já, né? 15 de fevereiro desse ano. E seria o dia que, ok, que Deus ia me levar. E eu tava certo disso. Eu falei pra Deus, se o Senhor me levar... Se o Senhor me levar, eu vou, né? Eu vou tirar minha vida, eu vou embora. E aí, nisso, ficou só pra mim. Não contei isso pra ninguém, né? E queria me despedir da vida, sabe? Então, peguei e convidei a Day, as crianças. Vamos viajar? Fui pra Gramado, né? Olha, fazia uma cara que eu não viajava, né? Ah, é? Nossa, eu só viajava pra seminário. E aí, de vez em quando, fazia uma viagem curta com meu filho no final de semana. Agora, uma viagem de 5, 6 dias, nunca tinha feito. E aí, quando eu entrei pro ministério, a prioridade pra mim foi ministério. Eu achava, poxa, Paulo não teve férias, então eu não posso ter férias. Mas, né, na minha cabeça era assim, né? Paulo recebia recursos e ele investia em vidas. Ele nunca guardou, eu não tenho bens, né? Eu tenho um carro, cinco gatos e só, né? Eu não tenho patrimônio nenhum. E a gente foi viajar e pra mim era uma despedida, né? E aí, houve uma ocasião, né? Nossa, você quer contar isso? Ou o que é que eu falo? Sim, a gente tava... É, essa é a Day, tá? Bem, prazer. A gente tava lá em Gramado, fui durante a viagem ainda. E aí, eu acordei... Você não sabia nada disso? Não, não. Tava passando pela cabeça dele? Não. E aí, eu acordei e no café da manhã eu comentei com ele que eu sonhei com ele. E que Jesus tava dando um abraço nele, né? E como a gente tem essa conotação de Jesus, da imagem que a gente vê nos filmes, tal... Eu lembro que a imagem surgia assim, de baixo pra cima, aí eu vi a sandália, aí a túnica, até chegar no cabelo, mas tava de costa, eu não conseguia enxergar o rosto, nada. Mas eles estavam num lado como se fosse dentro, por trás de uma película e eu não conseguia ouvir. Parecia um vidro ou algo do tipo. Mas eu vi que Jesus deu um abraço nele e alguém comentou assim, ele tá falando sobre o filho. E aí, eu ouvi ele falar, poxa, mas por que Jesus? Por que que você me deixou aqui sem ele? E eu lembro que no sonho eu tive até um pouco de agonia, assim, porque eu não queria ver, mas eu sabia que era uma conversa muito, assim, trash, né? Entre ele e Jesus, então eu ficava pensando, ó, tenho que respeitar os dois e me afastei, deixei os dois lá. Mas a cena que eu vi foi Jesus conversando com ele, dando um abraço nele e falou que ia ficar tudo bem. E aí, eu acordei e contei pra ele como se fosse, nossa, eu sonhei que Jesus, eu nem ia contar os detalhes, né? Eu falei, ah, eu sonhei que Jesus te deu um abraço. Aí, na hora, ele também não me deixou saber que ele já tinha nada, ele não me deixou saber nada, nem mesmo que isso tinha acontecido. E aí, ele falou, ah, é, ele me deu um abraço. Só que do jeito que ele respondeu. Eu tinha sonhado naquela mesma noite de novo. Na mesma noite. E aí, quando ela me contou, eu falei, sim, eu sonhei. E nesse sonho, eu senti de novo Jesus me abraçando e sussurrou no meu ouvido. Eu falei, você, você quer mesmo ir embora, né? E aí, tava lá, todo feliz, já tava gostando dela, tudo, né? Eu falei, não. Vocês não estavam juntos ainda? A gente tava namorando. Aí, eu peguei e falei, ah, não, não, Deus, não quero mais ir, não, né? Tô tendo uma oportunidade nova aqui, tô gostando, tá sendo bom, né? Não quero mais ir, não, eu vou no seu tempo. Eu vou terminar minha missão aqui, eu sei que tem mais coisa pra fazer. Aí, veio uma série de planos posterior a isso, né? De coisas que eu ainda sei que eu, que a minha missão não terminou. Que tem que fazer, hein? Sim. Então, eu vou no tempo dele. E agora, eu tô feliz. Uma nova família, uma, não é só uma âncora na terra, mas é um prazer. Minha casa tá cheia de novo. É. Minha casa era vazia, né? Então, agora, eu tô com cinco gatos, duas calopsitas, duas crianças, esposa, né? Que fala pra caramba, então, assim, não tem mais silêncio em casa, né? Não precisa nem de Netflix agora. Não, não, eu não assisto mais Netflix, né? Não tenho tempo. Mesmo quando assiste, conversa durante o filme. Daí, se apresenta. Eu sou a Daiane, o ex-terapeuta holística. As pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender a terminologia, terapia holística. Mas, na verdade, nasceu no berço oriental, né? É uma medicina oriental, a gente se baseia, hoje se considera medicina alternativa, mas é fitoterapia, cristaloterapia, acupuntura, tudo isso faz parte da medicina tradicional chinesa, vem lá do oriental, do oriente. E existem muitas ferramentas que a gente usa pra tratar alguém e ela vê o ser humano como um todo, não é? Você tem algum tipo de doença física ou psicológica? Tem uma origem nas emoções. Não é o grande mal dos séculos? É o grande mal dos séculos. Curiosamente, a estatística, ponto, no meu último vídeo até postei a pesquisa, os Estados Unidos é o número um em todo o mundo, né? O Japão é o número um em todo o mundo, né? A gente não vê isso em países menos desenvolvidos, tipo Haiti e tal. Não tem esse gráfico tão alto. Eu nunca vi um mendigo, por exemplo. Tem algum relacionado com atuação também do mal? É uma forma de atingir o ser humano profundamente? Não descarto que um percentual pode ser síndico e espiritual, mas nem tudo. Acho que a gente tem que descartar as coisas naturais pra depois ponderar as espirituais. É um desbalanço bioquímico do cérebro. O cérebro é um órgão e fica doente também, como o coração fica, como o estômago fica, como os olhos ficam. Então, você precisa, assim, do suporte medicamentoso, né? Precisa de terapia, acolhimento familiar, sua fé. Quer dizer, esse trabalho sinérgico faz com que você melhore. Agora, se você ficar calado e não buscar ajuda, eu recebo relatos, assim, que são horrendos. De pessoas, aparentemente, que às vezes não mostram, né? A pessoa esconde tanto, não mostra. Ela estoura, acorda, estica e a pessoa tira a própria vida. Do nada. Eu recebi um relato, né, de uma família contou pra mim. Eles tinham uma filha, acho que tava com 17, 18 anos. E tudo bem na vida dela. Perfeito. Sem problema, sem nenhum sintoma. Assintomática. Normal. Eles moravam no apartamento, descem o meu andar. Boa noite, boa noite. Beijo nos pais. Foi pro quarto dela. Passou cinco minutos, ela falou tomar mágoa na cozinha. Viram que não tava voltando. Menina se atirou. Quer dizer, sem estartar nada, sem explicação. Isso é perturbador. Então, acho que tem que ser observado. Os pais tem que ficar de olho nos filhos. Os filhos tem que ter a coragem de falar pros pais. Olha, eu não tô bem. Busca ajuda.